Tem uma playlist no canal que vai ajudar você a aprender sobre o jogo. Link na descrição. Fala rapaziada, beleza? É pra você que não me conhece, meu nome Max. E nesse vídeo aqui, mano, eu vou estar trazendo pra vocês em prol de responder uma pergunta que sempre me fazem na Twitch. Max, qual que é o melhor conteúdo do jogo? Qual que é a melhor arma do jogo? A pessoa parece que ela quer uma arma, que ela aperte um botão, exploda o quarteirão e ela ganha 900 bilhões de fama. Calma aí, paizão. Cara, isso não vai acontecer, mano. Não existe conteúdo que vai te dar prata instantânea. Não existe conteúdo safe que vai te dar muita prata. Você vai ter que morrer. Você vai ter que perder os seus itens. Você vai tomar gank. Você vai se irritar no jogo. O jogo é assim, mano. Então, baseado nisso, eu desenvolvi aqui esse ranking aqui pra vocês, mano. Que eu vou fazer um rankingzinho. Levando em consideração aqui alguns requisitos. Que é tempo baseado em loot, tempo de jogo e perigo baseado em loot. Tipo assim, tempo de loot seria o quanto de loot você consegue baseado na quantidade de tempo que você vai ficar lá. E tempo de jogo baseado na sua experiência. É o quanto você jogou o jogo. Quanto de fama você tem. O quão fácil vai ser pra você fazer esse conteúdo. E perigo e loot. A zona é muito perigosa. Ela tem que dar muito loot. Mas nem sempre é assim. E aí eu vou rankear pra vocês. Mano, já começando aqui pela DG Estática, cara. Eu separei aqui em duas categorias. PVP e PVE. Onde a DG Estática, cara. Pra PVP, pra mim eu coloco ela no bom, mano. Por quê? Tem muita gente que faz o seguinte. Eles entram na DG Estática. Com builds e comps de briga. Eles fazem o mob e fica esperando outro grupo. Eles encontrarem outro grupo. Porém. Porém, entretanto, todavia. Já teve vezes que eu entrei nisso aqui. Eu fiquei o dia inteiro fazendo e eu não achei outro grupo. Eu lembrei disso. Então eu vou descer isso aqui pra ruim. Eu acho que ela não pode ser muito ruim. Porque eu já tirei uns PVP sinceros lá dentro. Então, é isso, mano. Ou você pode fazer um Rato de Fix. Mas agora eu acho que sem os sapatos da Tenacidade foi bastante nerfado. Eu não vi mais nenhum. Deixa aí nos comentários se o Rato de Fix realmente morreu. Eu quero saber isso de vocês. Mano, porém, pra PVE, cara. Eu acho ela boa, mano. Eu acho ela realmente boa. Se o seu sentido, tipo assim, por tempo e loot. Ela não vai te dar muito loot em itens. Pode até dar. Pode ser que você pegue um baú bom. Só que provavelmente você vai ter que tirar um PVPzinho. Porque sempre quando eu tenho um baú muito bom, fica um bagulho vermelhão no mapa. As outras PTs, elas vão querer pegar também. Então eu não sei se é um ótimo conteúdo aí pra você que tá começando o jogo. Mas no sentido, pra farmar fama, ela ainda assim é um conteúdo bom. Porque é muita fama que dá. Mas eu não sei se pra loot, pra você pegar bastante loot, tipo assim, no sentido itens, vai ser muito bom. Então eu vou colocá-la aqui no bom. Eu acho que é um conteúdo excelente pra você fazer fama, conseguir especar os seus itens. E vambora pro próximo, mano. Corrompida, cara. DG Corrompida. Pra PVP, eu vou colocá-la no bom, cara. Eu acho que, tipo assim, vai ter gente que a Corrompida é muito boa. Mas eu, sinceramente, eu, particularmente, não gosto do PVP da Corrompida. É um PVP muito limitado. Vamos dizer assim. Embora tenha um lado bom, que você nunca vai ser rateado. Você vai sempre tá tirando puro PVP do álbum. Porém, tem muito meta envolvido. Não que nos outros conteúdos não tenha, mas na DGC é muito mais, cara. Então, por isso eu não colocaria ela no muito bom. Mas tem gente que gosta disso, eu tenho certeza que colocaria ela no muito bom. Pra PVP, ela é excelente. Pra PVE, cara, eu já vou logo colocá-la no muito ruim. Ela já foi incrível, excelente, absurdamente boa. Maravilhosa pra fazer um ratinho de DGC Corrompida. Porém, hoje em dia, cara, os baús não dão loot nenhum. Você vai ficar horas e horas e horas fazendo e você não vai conseguir nada. Não tem muito o que falar. Se você tá duvidando, vai lá e testa, mano. Mobs de Open World, cara. Pra PVP, mano, é um conteúdo muito ruim, tá ligado? Se você quer, tipo assim, pegar o seu kit lá. Sei lá, você vai pegar uma pata de urso, você vai pegar um casaco de assassino, um capote malévro, uma sandália real. Pra você gankar os caras, aí eu colocarei ele no conteúdo ok, tá ligado? Mas vamos supor que você vai com set de PVP pra fazer os mobs, tipo assim, dá pra fazer com a pata de urso e gankar, tá ligado? No Open World, mobs de Open World. Aí eu acho que seria um conteúdo aqui. Talvez aqui no meio, não sei. Mas enfim. Então eu vou deixar ele num conteúdo muito ruim. Por quê? Como PVP, porque não faz muito sentido você matar mob e ir com set de PVP. Ao menos são pouquíssimas pessoas que fazem isso. Pra PVE, cara, eu vou deixar isso aqui, mano, no muito bom. E eu vou explicar pra vocês o porquê, mano. Mobs de Open World, eles são relativamente fáceis de fazer. Porém, de acordo com o tier, você precisa de um setzinho um pouco mais elaborado. Porém, entretanto, todavia, isso aqui é insano. A fama disso aqui e o drop disso é insano. Eu sei que tem muita gente que fala, ah, eu não consigo dropar nada, nananana. Mas, cara, às vezes você tá fazendo isso, você dropa um negócio de 3M, negócio de 2M. Isso já me aconteceu várias vezes. Já aconteceu em live, já aconteceu gravando no YouTube. Tá aí no canal. Inclusive, se você for na descrição, tem uma place de dicas aí pra vocês que vocês vão ver lá. Eu ensinando a fazer Open World. Matar mob de Open World, então, pra mim é um conteúdo muito bom. Muita fama, extremamente fácil de fazer, bem acessível. Qualquer pessoa pode fazer. Tempo e loot, cara, você vai precisar insistir bastante. Você não vai dropar um item incrível do nada. Você não vai, tipo, ficar milionário do nada. Você tem que insistir no conteúdo. Todo dia você faz. Não tem fórmula mágica, tá ligado? Você tem que ir lá e fazer o conteúdo ficar batendo em mob. Vai ser chato, vai ser maçante, mas é assim que você pode se usir. Questão de tempo de jogo, como eu disse pra qualquer pessoa, perigo e loot. É um conteúdo perigoso. Você pode tomar gank a qualquer momento. Então, você tem que ficar bem esperto. Quando dá uma tag na sua tela, você já tem que montar. Já tem que pegar sua montaria e ralar do lugar. Ficar longe de ganks. E fazer a parada da forma mais safe possível. Porque você vai fazer bastante prata, mano. Nightfall, Abbey e Mistis, cara. Eu já vou colocar isso no muito bom pra PVP, tá? O único ruim da Misti é que tá tendo uma cultura gigantesca de rato. Muita gente tá querendo, tipo assim, Ah, vamos ratear porque ratear dá grana. E o PVP do bagulho que é, tipo, a essência do conteúdo pra que ele foi feito tá se perdendo um pouco, ao menos eu sinto isso. Mas ao longo do tempo também eu sinto que tem bastante gente vindo pro PVP. O PVP desse conteúdo aí, ele é muito bom. Você consegue, tipo, tá fazendo um PV. Na verdade, você é meio que obrigado a fazer um PVE que vai te dar uns recursos também. Então, esse conteúdo em questão de tempo e loot, você pode, tipo assim, entrar na Misti, achar dois caras se batendo, você ratear e ficar milionário. Você pode, tipo assim, tirar PVP com alguém de uma hora pra outra e ganhar muita prata. Você pode, tipo assim, fazer muita coisa muito rápido nesse conteúdo. Às vezes você tá fazendo um acampamento, dropa um item bom. Então, em relação a tempo e loot, ele é pouco tempo, bastante loot, tá ligado? Mas pode ter dias que você vai ficar muito tempo lá. Enfim, perigo e loot, cara. É um conteúdo muito perigoso. Então, você provavelmente vai pra PVP. Porém, quando a gente fala de PVE, eu acho também que ele é um conteúdo muito bom. Por quê, cara? A Misti, ela é o conteúdo pra PVE que eu julgo o mais perigoso do game, tá ligado? Porque, por exemplo, assim, ele dá bastante recurso. Se você achar uma Nightfall Bay, você vai conseguir fazer os baúzinhos e a chance de você estourar num baúzinho é muito grande. É absurdamente melhor do que alguns outros conteúdos que eu vou falar aí. Então, tipo assim, mano. Se você quer pegar uma build de PVE barata ou uma build que tem bastante escape barata pra fazer os mobs, skippar os acampamentos, conseguir fazer as paradas, vai dar uma fama legal. A fama não é muita em relação a Open World, a DG fixa. Não é muita, cara. É pouca fama, pra ser sincero. É bem pouca fama. O loot é muito gostosinho. Isso não quer dizer que é bem pouca fama que você não vai alpar seus itens. Você vai, cara. É uma fama ok pra ruim, tá ligado? Então, essa é a Nightfall Bay. Essa é a Misti, mano. Em questão de tempo de jogo, rapaziada. Você pode, tipo assim, qualquer player pode ir lá. Ah, mas você tem que ter acesso a Brasilem primeiro. Então, você vai pegar o Fogofatinho lá, vai liberar o acesso pra Brasilem. E é isso, mano. Pescaria, mano. Pescaria eu não vou nem colocar no PVP, porque ninguém sai pra pescar e tirar PVP, né? Eu acho que a pescaria, cara, ela é um conteúdo bom em relação aos outros, só que ela vai aumentando de acordo conforme você vai pescando mais. No começo, ela não vai te dar tanto recurso, mas ela vai te dar muito mais do que qualquer outra coleta. Vocês já vão entender o que eu tô falando. Mano, a pescaria, você upa bem rápido. Quando você pegar T6 ou T7, você já consegue pegar os peixes que são caros, que são o Neblina Pura, o Pargo Neblina Pura, e o Aenguia de Água Podre. Esses dois peixes, mano, o Pargo Neblina Pura, você pesca na Avalon, ou nas Mists, e o Aenguia de Água Podre, você pesca no Open World. Esses dois peixes, eles são muito caros. Então, quando você pega eles, se você conseguir pegar três, vai lá, 200k, tá ligado? De cara, assim. Então, é bem tranquilo, mano. Eu gosto muito da pesca, dá muito retorno. Porém, em relação a tempo, cara, você tem que ficar bastante tempo. É um conteúdo que pode ser enjoativo. Não sei, mano. Vai dar a sua questão aí, da sua opinião, beleza? Mano, Estradas Avalon, mais especificamente, Baús Dourado, cara. Eu vou colocar aqui o Baú Dourado, que é aquele baú grandão, em relação a PVP. É um conteúdo bom, mano. Por quê? Porque eu sou acostumado a fazer com uma PT que eu jogo junto, que a gente pega umas builds de fight e sai e vai fazendo tudo na Avalon. Baú Azul, Baú Dourado, e a gente ganha muito loot, uma fama absurda. Isso ainda dá muita fama, cara. Mesmo ainda que foi nerfado, isso já deu muito mais fama. Só que, porém, no passado, o loot disso aqui era ruim, tá ligado? Era bem ruim em relação à dificuldade que você tinha pra fazer. Então, a gente só fazia pela fama. O loot era horrível. Mas hoje, cara, com o rework na Estrada Avalon, tá incrível o loot. É sério. E por que eu não coloquei ele no muito bom pra PVP? Porque, cara, é difícil achar PT na Avalon ainda. A gente tem que andar bastante e isso é meio chato. Então, não tem muito o que falar. Mas os PVPs da Avalon, pra mim, na minha opinião, são os melhores PVPs do jogo. É minha opinião, tá ligado? Isso você pode, sei lá, ah, eu gosto muito de roaming, zvz, enfim. Pra PV, cara, agora, nesse momento, incrível, absurdo, mano, muita fama, muito loot, é esse pau melhor conteúdo do jogo nesse momento pra você que consegue, tipo assim, Ah, mas você disse que não tinha melhor conteúdo do jogo. Cara, se você tem um grupo e você quer fazer loot, esse é o melhor conteúdo pra você. E fama. Se você quer fazer muita fama, esse já não é o melhor conteúdo. Pegou a visão? Mas em relação, tipo assim, como num todo, esse conteúdo, ele é muito perigoso, ele dá muito loot, tempo de jogo, aí você precisa ser um player bem, tipo assim, eu digo bem experiente, mas não necessariamente. Se você tiver um tanque bom e um healer bom, você já consegue fazer. Mas é um conteúdo difícil fazer baú dourado, mano. Tempo de loot, você tem que andar bastante, você vai ter que, pô, ficar moscando com o seu lobo andando de morto bastante nas estradas pra achar um desse. Mas, quando você acha que consegue fazer, vale muito a pena, cara. Baúzinho azul, é a mesma parada, mano. Eu já, é a mesma explicação disso aqui, porém é um pouquinho mais safe porque você não toma tanto dano, já que é um baú azul, é pra grupos menores. Então, a ideia é a mesma, mano. Pra PVE, eu também vou colocar aqui, inclusive eu vou colocar ele na frente do baú dourado, mano, porque é surrealmente bom esse conteúdo de baú azul em grupo. Ele dá muita fama também, menos que o baú dourado, porém o loot é parecido, cara. E isso é insano, mano. Isso é muito insano porque é muito mais fácil, é absurdamente mais fácil de fazer, mas o conteúdo é, tipo assim, paga quase a mesma coisa. É HCE, mano. HCE, cara, eu, mano, eu sou meio, tipo assim, óbvio que isso não vai entrar em PVP. Eu vou colocar o HCE no, mano, bom, eu acho que seria errado se eu não colocasse ele junto com a pesca. Mas eu quero muito colocar ele no ruim, cara. Mas eu vou colocar ele no bom porque eu acho que eu vou ser justo. Vamos ser adulto. Qual que é a pira da HCE, mano? A HCE é uma DG dentro da cidade. É safe, é impossível um player entrar lá e te matar, então o conteúdo é totalmente safe. Porém, o loot dele não é bom. Ah, mas eu faço HCE e tiro 500 trilhões por dia. Mentira, tá ligado? Isso não acontece, mas você consegue um loot bom. Porém, não nem se compara a um loot na Black, a um, tipo assim, a um baú dourado na Avalon. Bom, entretanto, o nível 16 até o 18 eles pagam bem, tá ligado? Dá muita fama, a prata é ok, mas você tem que ter uma PT muito boa, senão você vai tomar prejuízo. Você vai tomar prejuízo, mano. A ideia disso, cara, é um conteúdo que você tem que investir muito. Os sets pra você conseguir bater nos mobs, porque eles ficam impossíveis de matar, é muito caro. Quando eu falo muito caro, tô falando de sete 300M, 100M, 40M, 80M, isso aí depende de você, cara. Então, mano, é um conteúdo que, por tempo, você vai precisar investir muito tempo nele pra ele começar a dar loot. Tempo de jogo, você tem que ser muito experiente pra valer a pena mesmo. Tem que ter, tipo assim, tem que ter uma faminha já na sua conta. Perigo de loot, bom, totalmente safe. É isso, não tem o que falar. Caçada, mano. Caçada pra PVP, galera. Eu vou colocá-la no ruim, porque dificilmente eu acho alguém fazendo caçada. Eu não estou conseguindo achar mais. É mais complicado. Porém, é um conteúdo legal pra PVP. Quase a mesma coisa que o Open World, mas, então eu acho que, na verdade, eu vou colocar ele no muito ruim, porque pra PVP eu não tô conseguindo achar ninguém fazer isso pra tirar um PVPzinho, pra gente competir pela caçada. Enfim, mano. Pra PVE, cara, eu vou colocá-la no bom, mano. Dá um lootzinho maneiro. Se você conseguir dropar a relíquia da besta que você tá fazendo, vai te dar um loot legal. Porém, você precisa ser, pelo menos aí, na minha opinião, T7 ou T6 pra isso conseguir valer a pena. Porque aí você já consegue spawnar o morcego ou a águia, mano. E a águia e o morcego são os que mais pagam. Você também consegue ter mais loot das paradinhas de loot, que são as moedinhas que ficam no chão. Cara, em geral, mano, é um conteúdo que o tempo, você precisa investir um tempo nele, mas é muito menos que o HCE. Você, tempo de jogo, eu acho que você precisa ter uma experiênciazinha, precisa ter um, vamos dizer assim, um poderzinho mais elevado pra conseguir fazer esse poder, mas nem se compara a você conseguir fazer um baldo dourado na Avalon. Isso ainda é um poder ok. Eu diria lá que você precisa ser um T6, um T7. Pra mim, já tá maneiro. Perigo e loot. Cara, é um conteúdo bem perigoso. Na Avalon é bem mais safe, porém na Brec é bem perigoso, cara. Você pode dar de cara com PTs de gangues a todo momento e você tem que manjar das fugas. É um conteúdo bem perigoso, paga bem, porém não é lá aquelas coisas, mas vale muito a pena, mano. Arena, cara, Arena pra PVP, mano, eu vou colocar ela no boom porque aí você vai ficar, mano, meu Deus do céu, cara, o que você tá fazendo? Você tá ficando maluco. Calma, 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 calma que eu vou te ensinar, calma que eu vou te ensinar, eu vou te passar a minha visão. A Arena, ela é horrível pra você que quer aprender o PVP do jogo. Ah, mas eu quero aprender, mano, mano, isso não vai acontecer. O PVP na Arena não tem absolutamente nada a ver com o PVP do jogo, mano. É um bagulho totalmente diferente, você não perde seus itens, só isso já digita muita coisa. Porém, você consegue treinar muita mecânica, cara. Tipo assim, sequência de combos, você consegue calibrar mais suas skills, ficar mais esperto em relação à pressão, você consegue treinar Band Healer, porque todo mundo sempre foca o Healer na Arena. Tank, você consegue mais ter ideia do que por já, ou do que quem stunar, o cara vai pular no meu Healer, eu vou pular em cima dele. E assim você vai entendendo mais como essa parada funciona. Mas lembre-se, isso não tem absolutamente nada a ver com o conteúdo PVP mesmo do álbum quando você perde seus itens. Então, eu acho que é um conteúdo bom, dá pra fazer, mano. Em relação a PVR, que seria você ganhar loot, você ganhar nananã, você ganhar as coisas, eu acho que é um conteúdo ruim, tá ligado? Ele dá muita fama, mas você já precisa manjar de como, tipo, ganhar dos cara fácil, pra pegar bastante tomo, você precisa ser um player experiente pra conseguir sobressair em cima dos caras, e mesmo assim, é muito random, às vezes seu Healer vem muito troll, às vezes não tem como ganhar, só de você cair o negócio. Dá bastante fama depois que você consegue alcançar o gold, mas até você chegar lá esse conteúdo é muito estressante. Então, eu sinceramente não recomendo pra esse quesito, mano. Coleta, cara. Coleta pra PVP, eu nem vou colocar, porque... Não, na verdade, na verdade eu vou sim, na verdade eu vou sim, cara. Gun coleta, cara, é incrivelmente bom, mano. Eu vou colocar no muito bom, velho. Um gun coletinha, eu amo. Tu sai com set de PVP, sai coletando, fazendo open world, fazendo tudo, é maravilhoso, é maravilhoso. Você mata umas cabeças, mata os coletor, e coleta tudo que você vê pela frente. Incrível. Dá muita prata, dá muito certo, porém, pra você fazer isso, você precisa ser muito evoluído no game, cara. Muito. Você precisa ter as coletas T8, você precisa, ou melhor, pelo menos, no mínimo, Linho e Pelego T8, que são as duas coletas que mais pagam, Pelego sendo disparadamente melhor do que Linho, que é a segunda, que é melhor do que todas as outras, tá ligado? Pelego é a melhor coleta do jogo, sem sombra de dúvidas, é pagar muito melhor do que as outras, enfim, mano. Pra PVE, cara, ela é muito boa também, mano. Entretanto, todavia, em relação a tempo e o loot, você tem que coletar muito, pra isso dar bom. Tempo de jogo, pra isso ser excelente, ser muito bom, você tem que ter todas as coletas no T8, você tem que ter muito, tipo, muito, mas muita fama de coleta, e isso demora, e demora, e demora. Você precisa ter sua prêmio, você precisa ter prata pra perder, porque você vai tomar ganks, enfim, cara, se você for mais iniciante, eu colocaria ela do ruim pra baixo, mano. Por quê? No começo do jogo, coleta é inviável, enquanto você não tiver sua prêmio, enquanto você não tiver uma pratinha ali pra investir na coleta, cara, coleta é inviável, não faz isso, vai fazer PVE, tipo, matar mob, vai bater em mob open world, fazer DG, que vai te dar muito mais retorno, um retorno absurdamente maior, cara. Quando você é iniciante, beleza? É, baú solo na Avalon. Cara, esse conteúdo pra mim, ele tá bom, eu queria muito colocar ele no muito bom, mas, opa, PVP, ele tá bom, eu queria colocar ele muito no muito bom, porém, cara, tá meio complicado, mano, porque tá tendo muita PT pra player solo, isso é maravilhoso pra mim, porque eu adoro PVP em grupo, eu adoro ir em duas cabeças e tentar matar as PT, mas, cara, pra quem é player solo, eu fui tentar fazer, fui tentar gravar um vídeo, e tava insuportável, era PT toda hora, não tinha como fazer, era gank toda hora, mas, se você for em dupla, ele é um conteúdo excelente, tá ligado? Se você for pra PVP, uma delícia, pra PVP, desculpa, uma delícia, mano, ele vai ser um conteúdo bom. Pra PVE, cara, se você for um player solo, que não tem, tipo assim, muita experiência no jogo, você tá começando o jogo agora, eu acho que esse conteúdo, na situação da Estrada Avalon agora, o loot tá valendo muito a pena, muita fama, porém, é muita PT, é muita PT, você vai tomar gank toda hora, tá ligado? É muito difícil de você fazer um baú, então, eu recomendo que você vai com um healer, pelo menos, pra que vocês consigam, talvez, lutar pelo baú, mas, enfim, mano, se você consegue fazer isso, ele é bom. O loot dele não tá absurdamente, incrível, mas ele é bom. Porém, se você quer ir solo, cara, ele é ruim. Você precisa, tipo, mano, ser manjado dos paranauê das fugas demais. Eu não tava conseguindo fazer solo, mano, eu tava toda hora dando de cara com PT, tomando o ganho. Então, eu vou deixar ele no ruim, mas espero que vocês entendam, deixa aí nos comentários a opinião de vocês, velho. DG Avaloniana, mano. DG Avaloniana pra PVP é inviável, então, ela vai no muito ruim. DG, agora, entretanto, pra PVE, cara, eu vou colocar ela no ruim. Mentira. Eu queria colocá-la entre bom e ruim, cara. Eu vou colocá-la no ruim. Eu vou colocá-la no ruim, cara. Por quê? Eu não gosto mais de DG Avalon, já foi meu conteúdo favorito. Cara, pra fazer esse conteúdo aqui, você que nunca viu ele, você que não conhece ele, você precisa de um APT de pelo menos 15, de 13 a 20 pessoas. É muita gente. Os mobs são muito difíceis de fazer. Se você se APT moscar a qualquer momento, cara, você vai ter que pagar muito reparo, porque os mobs vão te matar muito fácil. Eu vou colocar ele abaixo do HCE, porque você precisa de um nível de organização muito maior, cara. Tipo, é muito mais gente, tá ligado? Embora o HCE dê muito mais dano, mas é muito mais fácil de coordenar o grupo, tá ligado? Na DG, cara, se uma pessoa erra, você vai ficar dentro de uma DG durante 3 horas. Já teve DG, cara, que eu fiquei 5 horas pra fazer uma DG. E no final eu ganhei 700k de loot. Não vale a pena. E agora os mobs ainda regeneram. Então eu acho que, se os mobs não regenerassem, eu colocaria ela no bom. Porém agora os mobs regeneram. E o loot dela não é incrível. Eu já fiz DG 8 3, que me deu 2M de loot, tá ligado? Ah, mas 2M é muito. Cara, não é, é pouco. A fama não é incrivelmente boa. É boa, é boa. Você vai ganhar muita fama. É 1M, 2M de fama amarela por DG. Mas pelo trabalho, pelo perigo de você poder tomar um dive, de entrar uma PT de dive, de roaming, cara, eu não acho que vale muito a pena esse content mais não. Craft, man. Craft pra PVP não faz sentido, e aqui o craft ele é bem discutível, man. Em questão de pagamento, é, prata, o craft, talvez ele é o content que mais pague no jogo. Você pode ficar bilionário fazendo craft. Porém, pra isso acontecer, irmão, tu tem que estar no end do end do end do game. Tu tem que ser tipo assim, ser o pica das galáxias, tá ligado? Então, o craft ele vai te pagar demais. No começo do jogo, ele é isso aqui, ó. Ele é aqui, ó. Ele é inviável, irmão. Ele é inviável. Não vale a pena. Eu não gosto, tá ligado? Mas, quando você tá na metade do jogo assim, você consegue, por exemplo, eu crafto as minhas paradas que eu vou usar pra lutar, porque eu consigo usar o foco e pagar menos. Mas eu tenho prêmio, eu tenho prata pra investir. Tipo assim, se eu perder, não vai doer muito no meu bolso, se der ruim. Você que tá iniciando, craft é inviável pra você. Então, eu vou colocar ele no bom, mano. Mas pra você que é end game, é incrível, e você é crafter, você tem lá seus 300, dos 400M de fama de craft, você provavelmente tem muita prata. É, DG de grupo, cara. A DG de grupo, pra mim, ela é a mesma ideia da DG Avaloniana, porém, muito mais fácil de fazer. Mas tem uma parada que me incomoda muito na DG de grupo. A DG de grupo, eu não vou deixar ela no PVP, porque não faz muito sentido você ir fazer DG de grupo pra PVP. Cara, inclusive, eu vou até tirar a DG Avaloniana aqui, também, nessa mesma ideia. Mano, a DG de grupo, ela dá uma fama ok, mas existe DG fixa no jogo, cara. Sério, não tem porquê você fazer DG de grupo pra pegar fama, se existe fixa no jogo. E o loot de dar é horrível. É péssimo, é ridiculamente ruim. Então, em relação aos outros conteúdos, a DG fixa, na minha opinião, ela é muito melhor do que a DG de grupo. Eu recomendo que você vai com a sua PT na DG de fixa, se você quiser fazer fama e loot. Eu acho que paga até mais, porque dos baúzinhos que você consegue fazer, e você sempre fica batendo em mob, você não para. No caso, na DG fixa. Então, a DG de grupo, pra mim, ela é ruim. DG solo, eu vou botar, eu queria muito, pra, tipo assim, vamos lá. Pra PVP, cara, dá pra você sair dando uns divezinho de PVP. É, você procurar a rapaziada fazendo DG solo, pra você tentar tirar um PVP. Então, eu acho que ela é interessante, colocar ela no ruim. Por que que eu não coloquei a DG de grupo nisso? Porque, cara, hoje em dia, eu não vejo mais nenhuma PT saindo pra divear DG de grupo, tá ligado? Não sei porquê. Nunca mais vi, mano. Mas, em quesito, cara, de PVP, eu vou colocá-la no muito ruim, se você é um player muito experiente. Se você é um player muito experiente, ela não vale a pena nem um pouco pra você, tá ligado? Ah, você tá começando o jogo agora, talvez a DG de grupo seja boa pra você. Porque ela é relativamente fácil de fazer, não dá muito loot, mas você consegue fazer um conteúdo constante. Porém, é um conteúdo perigoso, cara. É um conteúdo bem perigoso. Você compra o seu mapa, mas os mapas estão absurdamente muito mais baratos. Você compra o seu mapa, você consegue... Você vai lá, vai pra DG, faz a DG, e tipo assim, espera, é, dá o time, e você consegue receber o lootzinho e bancar. Porém, mano, não é muito loot. Pra conseguir fazer loot, tem que levar bastante tempo em consideração. Então, eu não sou muito fã, deixa eu ver quanto tempo de gravação. Então, eu não sou muito fã da DG solo, mano. Agora, facção. Seja bandido, fazer qualquer coisa de facção. Pra PVP, eu acho um conteúdo bom. Dá pra você fazer um PVPzinho ok, dá pra você conseguir achar umas pessoas pra lutar de facção. Se você for em grupo, cara, tem muita gente que faz DG fixa de facção na Red, consegue ficar lá por bastante tempo, e aí acha uma PT, acha uns caras pra brigar, consegue matar eles, consegue levar o loot deles, e é isso, mano. Não tem muito o que falar. Bandido é um PVPzinho mais ruinzinho, por causa que é um projeto de ZVZ, e é totalmente desorganizado, não dá pra entender nada, você só vai lá só pra ver o que tá acontecendo na tela. Eu não gosto. Mas agora, pra PVP, cara, eu vou colocar isso aqui no muito bom. Deixa eu arrumar espaço pra ele aqui. No bom quer dizer desculpa. Eu vou colocar no bom. O loot que você ganha com a facção, ele vai aumentando com o tempo. Quando você tem prêmio, se eu não me engano, você ganha mais. Fazer mobs com facção, pescar com facção, coletar com facção. Com o tempo, cara, você consegue comprar uns baúzinhos que tem na cidade, e eu acho que é um bônusinho muito maravilhoso. É um lootzinho incrível pra você que, tipo assim, que já tava fazendo os mobs mesmo, a bandeira da facção, ela vai te dar um loot a mais. Mano, não tem muita ideia aqui. Por parte de tempo e loot, você precisa investir bastante, muito tempo pra isso aqui te dar um loot, mas conforme mais tempo vai passando, mais loot vai dando tempo de jogo. Eu não acho que você precisa ser um player extremamente experiente, mas eu acho que você precisa ter, tipo assim, pelo menos aí, pra você extrair o máximo do conteúdo, uma premiumzinha, e ter um setzinho um pouco mais elevado. Mas, mano, você consegue sem... Ah, mas eu não tenho prêmio. Cara, tranquilo demais. Relaxa. Ainda paga ok. Dá um lootzinho maneiro. Você consegue trocar os seus pontos no NPC lá por um baúzinho que aí vem tomo, te ajuda a se pecar, vem prata, vem montaria. Enfim, é perigo e loot. É um conteúdo perigoso. Você pode tirar outra pessoa de outra facção, você pode tomar a gank de um PK na red, mas, hesitando todavia, mano, é isso, velho. Então, rapaziada, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Se eu esqueci de algum conteúdo, mano, por favor, deixa nos comentários. Eu tentei ao máximo pegar todos os conteúdos do jogo aqui que eu acho que vale a pena mostrar pra vocês. Mano, tamo junto. Espero que você tenha gostado mais uma vez e... Falou! Subi no pé de pera pra arrancar uma pera A pera tava ponte e eu desci com a goiaba O trem anda no ar O avião anda na linha A vaca bota ovo E tu tira leite na galinha Vou falar de novo E tu tira leite na galinha